Tá bonito hein! Tá bonito, ó! As mãos! Embaixadores, como é que vocês estão? Eu tô bom! Seguinte, o vídeo de hoje tá bom demais também, já vou contar pra vocês o porquê. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo aqui que umas vacas nossas tinham sumido, tinha sumido e no céu tava cheio de urubu no pasto, a gente morrendo de medo das vacas terem morrido. E aí, o que que rolou? A gente descobriu que essas vacas pularam secas e foram pra um pasto de vizinho, entendeu? Nós vamos juntá-las lá e trazê-las de volta pra prender aqui no curral, beleza? Tô indo na cigana aqui, a cigana tá totalmente recuperada, graças a Deus. E ali tá o Romualdo na balarinha. Dá um salve aí, Romim! Nós vamos avisar aqui o nosso vizinho, perguntar se a gente pode usar o curral desse aqui, só vou prender as vacas um pouquinho, beleza? E é isso aí, nós vamos tocando aqui no caminho, mostrando pra vocês como é que vai ser esse processo todo. As vacas estão no pasto vizinho, a gente vai ter que separar ela dos outros bois lá, provavelmente, e vir tocando até aqui no curral. Fechou? Aproveitei e já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra vocês não perderam nem o vídeo. Nem o vídeo. Caminhão de ego, gente. É, nem ferrei ela ainda, porque olha só, aqui tá sem pedra nenhuma, choveu pra caramba, mas essa semana eu já vou ferrar ela. Fechou? Ô, Romim, tem um negócio que a galera pergunta, qual é o ego que é mais rápido, balarina ou cigana? O que você acha? Não, no galope. Vamos fazer um vídeo assim depois? Você vai na bailarina ou eu vou na cigana e nós vamos ver qual é o ego que é mais rápido. Olha aqui, esse ego tá parado tem um tempo. Olha, anda de lado, dá confusão. Cigana, deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo da corrida da bailarina contra a cigana pra ver qual que é mais ligeira, qual que é mais rápido, beleza? Aproveita e comenta se vocês tem vontade de andar na cigana ou na bailarina. Cigana, olha, anda até de lado, ó. Chama, papai. Cigana, cigana, cigana. Vamos passar por um pasto aqui e vocês vão ver um gardinho nosso. Um gardinho do meu pai, na verdade, que tá pequeno ainda no vilho, tá crescendo. Um gardinho gravou um vídeo aí pra trás também. Ó, Samaritaca. Samaritaca? É. É. Importante. Esse gardinho aqui, ó. O gardinho que a gente já gravou uns vídeos aí pra trás. Tá ficando bonito, hein, Romão, ó. Tá crescendo, ó. Graças a Deus. Parou de dar, bicho? Parou. O que fazer mais? Quando o sol tá rachando assim, o vidro fica bonito, rapaz. Oi? É. Então, você ficou bonito, né? Ficou mais, Romão? O solzão rachando. Tem um riozão passando lá atrás, ó. Pra quem não conhece, vai tocando aqui. Esse pasto aqui é arrendado. E as novilhas estão num pasto. As pularam dois pastos. Tem esse aqui, que é o do outro vizinho, mas foi pro outro ainda. São três, né, Romão? Três. Três. São três que sumiram. Tavam atrás delas agora buscar, né? Pra quem não sabe, e direto a galera pergunta qual cidade que a gente fica aqui. A gente fica em Minas Gerais, cidade de Rio Casca. O canal tá crescendo demais, graças a Deus. E se você ainda não se inscreveu, aproveita aí e se inscreve no canal. A gente quer que você faça parte dessa história desde o começo. Eu consegui acalmar a Ega, rapaz? Oi? É mais tranquilo, tá doido. Então vai tocando aqui, ó. Passando agora no passo de outro vizinho. Não é esse aqui que a... Que a nossa novilha vier parar. É no outro ainda. Mais um lugarzinho bonito, ó. Rio Cascão passando aí. Só rachando. E não vai chamando aqui, ó. Cigano deu uma quietada. Graças a Deus. Ô, cigano. Vamos botar pra andar um pouquinho rumo, ó. Só um pouquinho. Só não é curtinho. Agora, na moral, quem você acha que ganha numa corrida entre as duas? Cara, vai que ganha. A daí? O que é? Você acha? Eu não sei não. Eu acho que... Na moral, eu acho que a cigana é mais quente. Mas nós vamos ver. Vamos ver. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça esse vídeo, galera. Da corrida da cigana contra a bailarina. Romualdo tá achando que é a cigana que vai ganhar. Já eu... Ó. Romualdo tá achando que é a bailarina que vai ganhar. Já eu tô apostando mais na cigana. Vamos ver. Deixa eu fazer uma briga boa. Vamos que eu vou chamar os abeias? Aí eles ajudam a gente a filmar. Vamos ver se é top, hein, galera, esse vídeo aí. Sei que é um trem que vocês pedem demais pra ver qual que é a mais rápida, a cigana ou a bailarina. Se vocês deixarem aqui muitos comentários que vocês querem esse vídeo da cigana contra a bailarina, eu vou fazer esse vídeo pra gente. Estamos chegando aqui no pasto. É depois dessa porteira que as nuvilhas estão, né, Romim? Que cor que elas são? É vermelha, uma branca e uma preta. É vermelha, uma branca e uma preta. Vocês vão ajudar a gente a procurar aí, ó. O que que rolou? Nós não achamos as nuvilhas aqui? Nós vamos ali perguntar ao dono do pasto pra ver se ele pôs elas em algum lugar. Às vezes prenderam um curral, não sei. Vamo vir com ele ali… Cigana! 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 Costrar aqui na sombra. Será que vai estar aí? Parece que não tem ninguém, né? Não. Olha o sopão! Olha o sopão! Bom ou não? Graças a Deus, tudo bem. E o senhor? Não rapaz, eu te falo lá, não vem buscar aquelas no Vila de pai, sabe? É que o pai vendeu elas. O pai vendeu elas, eu acho. Vendeu? Vendeu, graças a Deus. Ah, tá. Rapaz de assar, quer encurrar o meu? A punha minha ainda tem que ter ação ali. Vai derrar todas as três? Todas as seis não. Todas as seis. Ah, tá. Matou pra fazer carne? Eu acho que vai ser, né? Tá bonita, não tá? Tá. Tá certo. Será que tem uma hernia? É essa que tem um cabalinho não, né? Não, é a outra. É a outra. Vamos lá ver elas lá. Se não nos assusta, né? Tá umas três aí, né? Aí, Rumi, deu certo. Valeu apelo não subir não. aí galera, essa branquinha aqui tá até com a marca do Pepe ali na bunda ele é moncinho, pô? ele é monso? ele tá de quantas arrobas? ele tá bom por um? aí galera, essas três aqui tá bonito, hein? tá bonito, ó as mãos ela vai entrar aqui? ela vai entrar aqui e sair beleza aí rebeta o todo ele vai abrir ali? ele vai ter essa unha e abrir outra, né? ah tá, aí já sai a cavalo daqui, né? aí já sai direto aí, ó olha a mãozinha, pô ah, é? é essa daí, ó, tá bocadão vai ficar? e as outras duas? eu tô agora eu não vi, não essa daí, ó, tá bocadão esse brancão ali? é tá bocadão bonito, hein? aí galera, nós já vamos voltar por aqui, ó eu não viam Não, não, não. Achecou? Tá, não rochertado ainda. Olha lá, São Paulo. Obrigado, viu? Ela é quente. Deixa a pula dentro do buraco com a gente, São Paulo. Você lembra? Tem que passar ali embaixo ali, né? Olha lá, então. Aí, galera. Mexer com o boi com a cigana não é uma boa ideia, viu? Quase que a gente joga no chão aqui. Cigana! O problema não é nem isso, São Paulo. Olha! O que é aquela armadilha ali? Quase que viu o pescoço, fica ali. Agora que tá alto. Tinha um arame ali, galera. Quase que viu o pescoço. Pode, né? Pode. Vai na frente com a minha. Cigana! Oi? Tem que fechar? Cigana! Pode descer por aqui? É mais fácil? É mais fácil? Mas lá dá pra descer tranquilo também? Tem que dar. Pai, não sei. Você não conhece espaço aqui não, né? Fico! Fico! O que eu tô vendo? Aqui vai e... Fico! 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 e vai voltar tudo para lá né E aí é difícil tá é difícil difícil é até ajudar ele conseguindo problema é segurar gravar é galera e essa não não vi que deu trabalho tá é mais de meia hora então fazer a terceira lugar se a peça não conheceu o passe direito você tá ficando doido cega quase me jogou no chão as 10 vezes para variar mas esse trabalho cumprido as chamas do vídeo agora já tá no caminho aqui você chegou até aqui no próximo vídeo para que se ganha aproveita e já se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho para vocês não perder mais nenhum vídeo tá bom deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente faz o vídeo da da corrida da cigana contra bailarina beleza que esse embaixador espero que vocês estejam gostando dos vídeos nós estamos chegando aqui a vários vários inscritos no canal graças a Deus é e se você não se inscreveu se inscreve vale a pena que vai vim com muito conteúdo top aí para vocês fechou a meta de 50 mil é a gente lá gravar um vídeo com o pai do embaixador tem certeza que que vocês querem isso também fechou até a próxima embaixador eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro é só bebê que faz eu acertei de novo